Nós vamos começar aqui. Uma jovem de 26 anos morre, morre, essa matéria que chamaria a sua atenção porque ela é chocante, é triste, chocante. Morre ao colidir a motocicleta que conduzia na lateral de um ônibus. O acidente fatal aconteceu na região central de Varzagrande. Os detalhes nós temos com Oliveira Júnior. É triste. Conta, Oliveira. Rivaldo, o acidente aconteceu por volta das 7 horas da manhã na avenida Filinto Miller, aqui em Varzagrande. Você vê nas imagens do Helder Gomes uma motocicleta bis de 100 cilindradas que foi colhida por esse ônibus intermunicipal da União Transportes, o prefixo 13138, que faz a linha Cuiabá-Varzagrande, exatamente neste cruzamento. O que a polícia suspeita, porque não há testemunhas que possam comprovar isso ainda, e somente a perícia vai confirmar, é que a motociclista estava neste sentido para cruzar a Filinto Miller quando o ônibus passou e acabou acertando a moça. Veja só, parente chegando no local no momento. Uma imagem chocante, triste, parente da vítima chegando no local. É a mãe, a mãe da menina. Uma cena desesperadora. Uma cena triste, desesperadora, porque a moça morreu no local, a mãe chegou agora. E a causa do acidente pode ter sido exatamente esse semáforo que está no amarelo piscante. Ou seja, ele não está acendendo a luz verde, nem a vermelha. O amarelo piscante e o acidente, infelizmente, aconteceu. Uma moça realmente jovem. O primeiro nome dela é Aline. A mãe acaba de chegar aqui no local do acidente, sendo contida pelos policiais militares e também pela delegacia de trânsito, que já está no local. E ela morreu no momento do choque com o ônibus. Está sendo muito triste, lamentável. Agora, a perícia está sendo aguardada no local, a Politec, Edivaldo, que vai fazer o trabalho e que vai dizer o que causou o acidente. Se foi a imprudência do motorista ou do motociclista, o fato é que mais uma vida se perde no trânsito da Baixada Cuiabana. Com imagens de Alder Gomes e Oliveira Júnior para o Cadeia Neles.